Ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Apoio, Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. Lojas, G, a gigante do seu lar. MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Van Janelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe, Rua José, Milca, Cungro Bastos, 801. TVC Agora! Fala turma, tudo bem? Chegando para mais um TVC Agora nesta terça-feira, 2 de maio de 2023. No programa de hoje nós temos TVC na rua, também tem pulseira de pratos, casos policiais das últimas 24 horas e, claro, tem TVC Emprego. Então, bora, TVC Agora! Bom dia, Israel, bom dia para toda a nossa audiência. Nas ocorrências desse final de semana prolongado, com o feriado, tivemos aí violência doméstica e também furto em um comércio. Daqui a pouquinho a gente conta todos os detalhes dessas ocorrências. TVC Agora! Povo de Três Lagoas! Estou de volta ao comando do TVC agora. Está todo mundo em casa? Está tudo organizado? Ah, bom, porque ontem eu já passei por aqui, mas metade do povo estava descansando. Mas merecido, não é mesmo? Afinal de contas, ontem foi o dia do trabalhador. Mas já é passado, vamos que vamos. Mês de maio está começando. Bom dia, Dona Mari Verda! Bom dia, Israel Espíndola! Seja bem-vindo de volta novamente, depois de 90 dias de férias. É, eu acho que foi muito. Foram apenas 20 dias e passou assim. Para você, porque para mim e para o pessoal de casa, todo mundo estava perguntando, cadê o Israel Espíndola? Obrigado, pelo carinho. Quando que ele volta? Voltei. Voltou. Estou de volta. Então, muito bom dia para você, bom dia também para o pessoal de casa, pessoal que está acompanhando a gente nas ruas pela Cultura FM 106,5 e também para o pessoal da nossa live. Pois é, Mari Verda, no facebook.com.jpnewsms, facebook.com.culturatvc. Pois é, e o nosso WhatsApp mudou. Você lembra, né? Você não estava aqui quando mudou? Não. Mudou. Você já avisou o pessoal que mudou? Ontem eu avisei. Ah, então tá bom. 3,5... Fui pego de surpresa. É, né? Não, muita coisa aconteceu que a gente tem que conversar. Nossa. Vamos tricotar? A gente tem que tricotar. É, muita coisa aconteceu por aqui, viu? 3,5, 0, 9, 7, 5, 0, 0 é o nosso WhatsApp, se você ainda não salvou, se você ainda não colocou no seu celular, por favor. Não acredito. Já salva aí, não. Eu, enquanto você não estava aqui, eu não fiz bagunça, tá? Juro para você, juro. Não é verdade, gente. Vocês que estão aí em casa, ó, o pessoal vai comentar depois. Depois você pergunta. Depois você pede para responder no nosso WhatsApp. Eu quero a sua participação, sim, no 3,5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Lá pode mandar foto? Foto. Pode participar das nossas promoções, pode fazer o cadastro. É lá que tá. É lá. Tudo por lá. 3,5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Sabe o que eu senti falta? Hã? Daquelas fotos. Ah! Com aqueles pratos. Ah! Tá vendo, gente? Quando eu estava aqui, brigava com a gente porque vocês mandavam. Não é que eu brigava. É que eu estava com fome, né, dona Mari? Hoje você não está. Hoje não. Porque eu já tive um café da manhã daqueles. Aquele de novela, de hotel, com suco. Frutas vermelhas, suco, brioches, croissant, francês. Depois que você voltou, depois que você voltou, o seu camarim está assim, ó, renovado. É? Eu pedi para dar uma organizada. É, né? Então é muito bagunçado. Participe com a gente, 3,5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Mande a sua nota de áudio, manda a sua foto, manda a sua selfie. E, claro, não esqueça de participar das nossas promoções. Exatamente. Olha, só anda a pé quem quer, você sabe que hoje nós temos entrega, né? Opa! Hoje é dia. O Jefferson ganhou... Que saudade que eu estava, hein? Pois é, é 500 reais o Jefferson está levando. Ele comprou lá na Barre Ferros, 500. Hoje é que dia? 3? Dia 2. 2? 2? 2? 2 de maio e Jefferson... Já caiu o seu já? Não, e o seu? Não, né, filho? Contando de festa, acho que vai cair o quê? Já não cai nada. Nem o cheiro agora, linda. Nem o cheiro. Bom, mas o Jefferson está levando 500 reais para casa e o seu Valdolino... É, seu Valdolino, é, rapaz, pensa no homem broto. Ó! Broto! Pé quente. Pé quente, sortudo. De sorte. A sorte está com o homem, hein? Está, está levando uma bike elétrica. Daqui a pouco ele vem aqui contar, porque não foi só bicicleta que ele ganhou, não. Pois é. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer ele. Exatamente, da promoção só andar pé quem quer. Agora, Mari, tem o cofre. Sim, você sabe, né? O cofre. 400 reais hoje. Não, ontem a gente não abriu. Ah, vocês não abriram? Não, 420? Erraram, erraram. 420 reais, vocês sabem que já tem duas senhas que já foram, dois dígitos, né? É, mesmo eu informando as duas dicas... Teve gente que mandou outro número. Ainda mandou errado. Pois é, comigo e com o Fernando também estava acontecendo a mesma coisa. Vamos lá, dona Mari, então por favor, o primeiro dígito é qual número? Um. O segundo dígito é qual número? Zero. Pronto, chega. Acabou. Mamãozinho com açúcar. Falta só dois números para você levar uma grana aí, ó. 420 reais nesta terça-feira, a promoção O Cofre. Pois é, e tem também meu bom vizinho. Tem? Tem, meu bom vizinho. Me explica. Essa sexta-feira nós vamos fazer mais um sorteio e conhecer mais um ganhador e uma ganhadora que ganharam aí uma cesta nada básica do bom vizinho. É? Você não viu? Eu e o Ricardinho fomos entregar lá na casa da Carlinha. E aí? Nossa, o Ricardinho ficou super feliz. Ele é um menino feliz. Ele é muito de boa, né? Ele é um garoto feliz. É o orgulho que eu tenho. Nossa, o diretor está soprando aqui em nossos ouvidos para a gente ali tomar uma aguinha e voltar, porque hoje tem muita coisa para acontecer no programa. Inclusive, daqui a pouco tem a sessão na câmera. A Ana Cristina já está quase pronta já para entrar ao vivo aqui no TVC Agora e trazer aí os destaques do que foi discutido na sessão desta terça-feira. Isso mesmo. Vamos que vamos? Play? Bora, TVC Agora está no ar. TVC Agora. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas de E. São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarravar ou Tango, um litro e meio. Danadir Figueiredo, só R$ 16,99. Garrafa térmica Use, um litro, apenas R$ 18,99. Cantoneira dupla, emborrachada, por R$ 24,99. A Lojas de E cobre qualquer oferta anunciada. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. A Gigante do CELAR. Encontrar um lugar para chamar de seu não é tarefa simples. Ele precisa atender as suas necessidades, ter o seu jeito. E é por isso que a Van Jamelo te ajuda a encontrar a melhor opção com segurança. Seja para venda, compras ou possíveis financiamentos. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Van Jamelo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é a Sofia, estamos aqui na Verticlora, para anunciar que a Verticlora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Ana Eduarda. E o que a Verticlora oferece? A Verticlora oferece prantio de gramas, irrigações, e nós temos profissionais no paisagismo. A Verticlora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Ana Eduarda. E temos uma novidade super, super legal para contar para vocês. Em breve, a Verticlora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só que na Verticlora você encontra os melhores trechos. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verticlora! Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para a sua casa, comércio ou indústria? Vem para a FocoLimpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Vem conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas, 99288-6822. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. E a primeira semana de maio começa ensolarada aqui em Três Lagoas e região. A mínima por aqui hoje foi de 18 graus e a máxima será de 32 graus. Olha aí as temperaturas subindo novamente, né? Pra você que nos acompanha pela TVCHD, pelas redes sociais e também pelo portal RCN67. Bora comigo ver como que está o tempo lá fora neste exato momento aqui em Três Lagoas. Olha aí, céu aberto, solzão aí radiante, né? Hoje a máxima aqui é de 32 graus. Olha que imagem maravilhosa do nosso cartão postal aqui de Três Lagoas. Nossa Lagoa Maior, onde todo mundo se reúne aí no final de semana pra tomar aquele tereré, né? Pois é, adorei essas imagens, viu, meu diretor? Um abraço aí pro nosso cinegrafista, Max Silva. Muito obrigada, Max. Um beijo pra você. Ficaram muito lindas essas imagens. E olha só, gente, amanhã o tempo não muda muito não, viu? Tá bem parecido com hoje. As temperaturas estão bem parecidas. Então vamos conferir aí como que fica o tempo e a temperatura para amanhã, quarta-feira. Pois é, Três Lagoas, mínima de 18 graus e a máxima de 32 graus. Brasilândia, mínima de 17 graus e a máxima por lá 31 graus. Água clara, mínima de 18 graus e a máxima de 34 graus. Bem calor em água clara, hein? Vamos saber em Aparecida do Taboado, mínima de 19 graus e a máxima de 32 graus. Paranaíba, mínima de 18 graus e a máxima de 31 graus. Inocência, mínima de 18 graus e máxima de 33 graus. Israel, volto com você. Tá certo, Mário Verdão, obrigado aí, trazendo a previsão do tempo. E você vê que de madrugada, né, de manhãzinha, tá aquele friozinho gostoso, mas no decorrer do dia, os termômetros vão lá em cima e no final da tarde despenca de novo. Ou seja, estamos no outono. Bom, como eu disse, antes de chamar o intervalo, hoje é terça-feira, dia de sessão na Câmara. E é pra lá que nós vamos agora com a repórter Ana Cristina Santos, que traz todos os detalhes, os destaques do que foi discutido hoje na Casa de Leis de Três Lagoas. Bom dia, Ana, que saudade que eu estava de você, minha amiga. Olá, Israel, pois é, falamos ao vivo aqui novamente, né, da Câmara Municipal de Três Lagoas. Primeiro, eu quero te desejar bom retorno, né, chega de férias. Depois de tantos dias de férias, Israel Espíndola está aí de volta, né, Israel? E a gente segue aqui da Câmara Municipal, então, acompanhando os trabalhos do Legislativo. E na sessão de hoje, o assunto principal, Israel, é a respeito da questão da taxa de lixo, viu, que continua rendendo aí muitos questionamentos, inclusive os vereadores da base do prefeito Ângelo Guerreiro, os vereadores que dão sustentação à administração municipal, usaram a tribuna na sessão de hoje para pedir que o Executivo reveja essa questão da taxa de lixo em Três Lagoas, que tem gerado muitas reclamações. Os vereadores alegam que tem sido procurado pelos contribuintes, pelos moradores de Três Lagoas, reclamando a respeito dos valores que tem sido cobrado na taxa de água. Então, os vereadores pedem que a administração municipal reveja esta questão da taxa de lixo. Os vereadores que dão base ao prefeito usaram a tribuna para dizer que votaram favorável a essa taxa de lixo em Três Lagoas, mas eles votaram porque a legislação obrigou, né, obriga que o município implante essa taxa de lixo. Entretanto, eles não concordam com os valores que têm sido cobrados. Então, por isso que eles pedem que o Executivo reveja os valores que têm sido cobrados. Os vereadores solicitaram que o presidente da Câmara agende aí uma reunião com o prefeito, que seja o porta-voz dos vereadores para se discutir essa questão da taxa de lixo, né. Eles concordam que precisa ser implantado, que houve essa obrigatoriedade, só que eles não concordam com os valores que têm sido cobrados. Uma diferença muito grande e muitas reclamações por parte dos contribuintes. Esse foi um dos assuntos principais debatidos na sessão de hoje. Outro assunto também debatido na sessão de hoje foi a respeito da guarda municipal. O vereador André Bittencourt usou a tribuna para apresentar uma indicação ao Executivo para que a Prefeitura implante a guarda municipal na cidade, né. Foi algo que foi discutido lá atrás, desde o início da primeira gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. Inclusive o prefeito chegou na época, né, a administração municipal realizar um levantamento sobre essa questão da guarda municipal e hoje o vereador André Bittencourt usou a tribuna para solicitar que o Executivo implante a guarda municipal na cidade. A questão da coleta de lixo em Três Lagoas também foi alvo de questionamentos na sessão de hoje por parte de alguns vereadores que têm recebido também reclamações a respeito da maneira com que a coleta de lixo tem sido feita em Três Lagoas. Muitos moradores também reclamando que os catadores, né, os trabalhadores da empresa financiar, eles amontou o lixo nas esquinas e só que fica horas para o caminhão passar ali e fazer essa coleta. O que acaba gerando transtornos porque cães, gatos acabam rasgando os sacos de lixo, espalhando o lixo pelas ruas da cidade. Então, o vereador Adriano César Rodrigues, inclusive, que é o presidente da Comissão do Meio Ambiente, vai solicitar que o representante desta empresa financiar compareça na próxima sessão da Câmara para prestar esclarecimentos a respeito do trabalho de coleta de lixo em Três Lagoas. Segundo o vereador, é preciso rever a maneira com que essa coleta está sendo feita em Três Lagoas para evitar esses transtornos. Outros vereadores também usaram a tribuna para falar sobre esse problema da coleta de lixo que também tem gerado reclamações há um bom tempo aqui em Três Lagoas. Então, esses foram alguns dos assuntos debatidos na sessão da Câmara. Lembrando que logo mais às 19 horas tem a reprise. Quem não pôde acompanhar no período da manhã pode acompanhar pela TVC logo mais a partir das 19 horas. E amanhã, no RCN Notícias, a gente traz mais informações da sessão do Legislativo de Três Lagoas. Eu volto com vocês, Aéu, aos estúdios e bom retorno novamente. É com você. Obrigado, minha amiga. Bom trabalho para você que está acompanhando aí a sessão na Câmara. E é importante, sim, você, cidadão, estar antenado, porque lá é a Casa de Leis que rege o nosso município e está antenado o que está acontecendo lá. Tá certo? Bom, mudando de assunto, agora a gente vai falar de trânsito. Com o tema no trânsito Escolha a Vida, maio amarelo será um mês com várias ações de conscientização no trânsito, que neste ano em Três Lagoas já matou cinco pessoas. Confira na reportagem. No primeiro trimestre deste ano, Três Lagoas registrou 329 acidentes de trânsito. Deste, 185 com vítimas e cinco mortes. Apesar de não apresentar os dados em relação ao mesmo período do ano passado, a Polícia Militar diz que o número de acidentes registrados em Três Lagoas neste ano aumentou se comparado ao mesmo período de 2022. Segundo o diretor de trânsito, Flávio Tomé, isso é reflexo da quantidade de veículos circulando nas ruas e avenidas da cidade. O trânsito está aumentando muito, tá, Ana? A gente percebe o movimento na rua, parece que aumentou muito este ano. Não sei se ele estava meio acanhado por causa da pandemia, alguma coisa, mas parece que as ruas estão sempre cheias, muito carro andando, muita moto. Então, tem aumentado bastante o nosso fluxo na cidade. E nós estamos tentando correr atrás para evitar acidentes e sinistros. E para conscientizar os condutores sobre a importância de se respeitar as leis de trânsito, a diretoria de trânsito prepara para este mês várias ações educativas, como explica a diretora em Educação no Trânsito, Carol Feliciano. O Maia Amarela é uma campanha internacional, na verdade, que veio lá desde 2011, né, foi numa reunião da ONU que eles descobriram que, infelizmente, se morre muito mais de acidente de trânsito do que de próprias guerras e outras circunstâncias também. Então, a partir desse movimento que teve lá na ONU, né, lá em 2011, que eles descobriram isso e foi no mês de maio essa reunião que aconteceu. Então, por isso que vem se tratando o nosso país, ainda mais Três Lagoas também, que tem grandes índices de acidente ainda, infelizmente, por causa do excesso de velocidade e da imprudência em perícia de muitos motociclistas e condutores em geral, a gente está investindo mais ações nesse mês de maio, com a participação também do GGIT, que é o Gabinete de Gestão Integrada em Trânsito. Nós temos diversas entidades daqui da cidade que vão trabalhar em prol do trânsito mais seguro e nós vamos intensificar as ações educativas de trânsito durante esse mês de maio. Segundo a chefe em Educação no Trânsito, ainda é alto o número de irregularidades registradas no trânsito de Três Lagoas. Bom, aqui na nossa cidade, infelizmente, ainda é grande os índices de infração acometida. Eu falo assim para todo mundo quando a gente vai dar palestra, observa, para um pouquinho ali na rua, na frente da sua residência, na frente do seu serviço, observa quantas pessoas passam ali na frente sem utilizar o cinto de segurança, falando o telefone celular e conduzindo, isso também é prejudicial. Além de ser uma infração de trânsito, pode causar um acidente, pode ser um acidente grave e só quem já sofreu um acidente de trânsito sabe, né, dessa importância de se fazer o certo porque é certo. Não é apenas porque vai ter um policial militar, porque vai ter um agente ali para te notificar, e sim por causa do respeito à vida. E o Maior Arelo ainda vem nesse ano, né, com o slogan, no trânsito respeite a vida. Então, cada um tem que respeitar a vida sua e a do próximo também. A gente pede com que essas campanhas, a gente quer orientar o maior número de pessoas possível da melhor forma possível. Mas, infelizmente, algumas pessoas ainda cometem as infrações e precisam sim ser notificadas, porque, infelizmente, ainda tem gente que só aprende quando mete no bolso, quando tem infração, quando chega a multa. Mas a gente queria realmente que o pessoal entendesse e fizesse parte desse multirão em prol de um trânsito mais seguro, não só para a nossa cidade, né, porque a gente faz divisa com o estado de São Paulo. Muitas pessoas utilizam nossas cidades apenas como caminho, né, a maioria do pessoal também gosta de viajar. Então, se você respeita lá fora, vamos respeitar aqui na nossa cidade também e fazer Três Lagoas muito mais segura. Nos últimos anos, a prefeitura tem investido no sistema viário de Três Lagoas. Várias mudanças aconteceram no trânsito da cidade. E, de acordo com o diretor do Departamento de Trânsito, a cidade é bem sinalizada e os acidentes que ocorrem são registrados, muitos deles, por imprudência. Ana, a gente tem tentado sinalizar a cidade toda, né, a nossa malha viária, vamos chamar assim, tem crescido muito. O prefeito Angelo Guerreiro, o secretário Osmar, tem pavimentado boa parte da cidade. A gente sabe que Três Lagoas, há um tempo atrás, era cidade que tinha muito mais rua de terra do que de asfalto. Hoje é totalmente ao contrário. Grande parte da cidade é pavimentada e a gente tem sinalizado todos os locais da medida do possível. Mas, como eu disse, a cidade está crescendo muito. Nós estamos constantemente adquirindo tintas, placas, para ver se a gente consegue atender tudo. Agora, no começo do mês de abril, houve uma nova licitação para tinta. Compramos praticamente mais mil baldes de tinta para atender esse ano. É uma quantidade grande de tinta. Já emitimos a F, deve estar chegando aí essa tinta mais uma, duas semanas e o serviço não para. Agora, entre nós aqui, realmente tem muita gente que comete cada barbárie no trânsito aqui de Três Lagoas, hein? Brincadeira! Dá a seta para a direita e acaba virando para a esquerda. Para... Oi? Pois é, acaba estacionando na mão dupla. Ah, conversando, bebê, bebê. É rapidinho. Não olha o retrovisor e acaba se esquecendo que o trânsito é uma célula viva composta por vários elementos. Não é a sua varanda, não é a sua casa, é a casa de todos. Então, é preciso sim que você, meu amigo, que você, minha amiga, saiba se comportar no trânsito. Inclusive o Israel Espíndola também. Porque no trânsito é formado por todos. Pedestre tem que saber onde atravessar. Ciclista tem que saber onde pedalar. Principalmente respeitar a sinalização. Motociclista não é pista de corrida. Meu amigo motorista tem que cuidar dos outros. Tá certo? Então vale assim, vale a pena sim a conscientização. Dando sequência aqui no TVC agora, dessa terça-feira, nós vamos até Campo Grande, por lá, na Assembleia Legislativa. Ei, meu garoto! Esse é meu garoto, ó. Gerson Assoff, direto da Casa de Leis do Estado. Olha a elegância, meu amigo. Olha a elegância. Muito bom dia, seu Gerson Assoff. O que foi discutido aí hoje na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul? Para vocês, para todos aí de Três Lagoas também, muitos assuntos discutidos nessa primeira sessão da semana aqui na Assembleia Legislativa, viu? E eu vou trazer aqui alguns destaques para vocês. O primeiro, o deputado Coronel Davi do PL, disse que irá realizar hoje uma reunião com o secretário de Justiça e Segurança Pública aqui do Estado, Antônio Carlos Videira, para saber quais ações estão sendo feitas pela secretaria para combater a invasão de terras aqui em Mato Grosso do Sul. Então, essa reunião será realizada nesta tarde com o secretário e, logo depois, ele vai mandar um áudio para a gente, explicando o que foi discutido e o que foi definido nessa reunião. Bom, outro assunto também de hoje, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro do PP, fez uma indicação ao governador do Estado, Eduardo Rírio, para que as protas de ônibus aqui de Mato Grosso do Sul sejam movidas a gás natural. Ele citou aí diversos benefícios dessa ação, como combate também ao efeito estufa. E um assunto também bastante discutido aqui no final da Assembleia Legislativa foi o combate à violência e assédio contra crianças e adolescentes aqui do Estado. Quem esteve aqui na Assembleia hoje para discutir esse assunto foi o juiz da Vara Especializada de Crimes a Crianças e Adolescentes, Robson Celeste, e ele trouxe dados à Assembleia hoje. Ele disse que o número de mandados aumentou muito, o número de medidas protetivas aqui no Estado teve um aumento do ano passado até agora. De acordo com ele, em 2022, haviam 176 medidas protetivas de urgência para crianças e adolescentes até o mês de janeiro. Neste ano, até agora, o mês de maio que nós estamos, já foram expedidas 270 medidas protetivas de urgência. E são aí mais de 500 mil casos de violência e assédio contra crianças e adolescentes em todo o Brasil. E ele fez uma avaliação desses números. Ele disse que não é os casos de violência contra crianças que aumentaram. E sim, os pais estão cada vez mais realizando essas denúncias à polícia. Também teve recentemente, como nós acompanhamos, o caso da menina Sofia, que também deu muita coragem aos pais que continuassem aí cuidando mais seus filhos e realizando então essas denúncias. Então, o número de denúncias aumentou. Consequentemente, o número de medidas protetivas de urgência também aumentou. Um assunto muito importante, não só aqui no Estado, mas em todo o Brasil, e que foi discutido hoje aqui na Assembleia. Tá certo, Gerson. Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho para você aí na capital, viu? Até mais. Valeu, bom. Tá aí, então, Gerson Assofo, direto da capital, trazendo a pauta do que foi discutido na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida tão bem de você. Tá precisando de algum medicamento e não consegue sair de casa? Já sabe, né? Liga lá. Ligou, chegou. Não tem boca não, meu amigo. A Sete Farma entrega em qualquer lugar de Três Lagoas. 6735240730 ou faça o seu pedido pelo WhatsApp, porque hoje, como eu disse, eles entregam em qualquer canto aqui de Três Lagoas. Aproveita e peça já seu cartão, porque lá você tem 45 dias para pagar. A Loja 1 fica na Manuel Faria Duque, 1673, na Vila Verde. A WhatsApp, 67991855418. A Loja 2, Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, no bairro Santos Dumont. WhatsApp, 67991087836. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Dando sequência ao nosso TVC agora, desta terça-feira. Gente, as obras de pavimentação e implantação de drenagem da Avenida Custódio Endos foram retomadas e devem ser concluídas até o final deste ano. Veja na reportagem. Há ciclovias e os acessos. A empreiteira já executou 1.413 metros de drenagens e 10 mil metros quadrados de pavimentação, atingindo 40% do projeto, que já garante melhorias de trafegabilidade para quem utiliza a Avenida Custódio Andres. O secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, explica os serviços que ainda serão executados na Avenida e esclarece algumas dúvidas do projeto que tem gerado questionamentos. O projeto é lindo, muito bom, muito bem feito. Só que assim, por termos normas de pavimento, de larguras de ruas, a gente não pode correr disso. E como toda aquela extensão não tinha um padrão, ela tem largos e estreitos, locais abertos, estreitos, às vezes foge totalmente. Então a gente fez por trechos. Esse trecho é tanto, mas as calçadas, o que vai acontecer? Ela vai ter a ciclovia e o restante a calçada. Vai ter as faixas rebaixadas, que é o acesso às garagens. Essa parte vai ser pavimentada, o restante da calçada vai ficar de responsabilidade do proprietário. Mas todas elas vão ter calçadas, ciclovias e os acessos. Que muitos falam, mas a ciclovia vai ficar no pavimento e o pavimento não vai poder parar cá. Não, a ciclovia vai ficar na faixa de calçada, porque as calçadas já são muito largas. Então assim, a prefeitura vai fazer a ciclovia com uma faixa ainda, que é o passeio, e o que sobrar é a calçada do dono da casa. Segundo o secretário, a prefeitura não está estreitando a avenida, como algumas pessoas têm questionado. A avenida ali, se eu não me engano, ela está dando 8 de largura. Então assim, ela está seguindo o que rege a lei. Agora tem muitas pessoas que estão enxergando, ah, mas, só que assim, tem situações ali que nós estamos com 40 metros de largura. Aí eu vou pensar, ah, eu vou deixar 2 metros só para o cara aqui, porque ele não pode ter muita calçada, e eu vou deixar uma avenida com 20 metros de via, 10 de cada lado. Aí eu mato o projeto, inviabilizo tudo. Eu tenho que ter um padrão, eu tenho que sair com uma pista com 8, chegar lá no final com 8. Eu não posso sair dela aqui com 8, vou afunilando para 6, aumento para 10, diminuo para 8, não dá. O que eu começar, eu tenho que seguir. O secretário diz que as obras na avenida Custódia Andris ainda devem durar até o final deste ano para serem concluídas. Depois do que está ali, vai vir a ciclovia ainda, que é o que eles estão achando que a calçada está muito larga, depois daquilo ali tem as ciclovias. Vai ter, tem situações que tem trabalho em pêver, vai ter mobiliário, que são os bancos, né, tem uma série de situações. Mas é que eu falo, a população sobe para antecipação. Espera a gente chegar lá e falar, a obra está entregue, aí eles podem, de repente, fazer algum tipo de crítica, né. Vai até quando aquela obra ali? Ah, eu acho que ainda vai ser restante, né. Nós tivemos esses quatro meses aí, o problema é que aquela é uma drenagem grande, né. Mas a empresa está evoluindo, né, já tem bastante trecho ali que já fez a drenagem, já está pavimentado. Mas eu acredito que ainda vai, até outubro, novembro, aquela obra ainda caminha. Tá, então, né, mais uma obra para melhorar o trânsito aqui de Três Lagunas. Dona Mari Verdã, eis que eu estava com muita saudade de estar aqui junto com você. O que é isso, diretor? Não, não, continue. Prossiga. Estou sendo, eu estou sendo verdadeiro, estou sendo aqui uma pessoa diferente, tentando ser mais carismático. Aí você coloca esse piriri aí, rapaz. Coloca esse o quê? Esse piriri que ele colocou aí. Eu estava com saudade, sim, da Mari Verdã. Eu estava com saudade de você. De estar aqui junto com vocês, à frente do TVC. Agora, principalmente desse daqui, Mari Verdã. Tá vendo? Tá vendo? No finalzinho, a gente sempre sabe o que ele quer, né? Mas isso aqui não pode ser meu. De quem que é? Nem seu. De quem é? É do Jefferson. Vem pra cá, Jefferson. Por favor, Jefferson. Vamos mais pra cá? Isso. Onde, Jefferson? O cara veio até sorrindo. Ó, mas também, 500 reais, até eu viria sorrindo. Seja bem-vindo, Jefferson. Fala bem perto do microfone, Mari. Obrigado. Rapaz, dia 2 de maio, já caiu na conta? Ainda não. E o que, então? Vai ajudar bastante. Você comprou onde? Na Bariferros. Na Bariferros. Tá vendo? Pois é, cliente já há muito tempo, né? Há dois anos. Dois anos, cliente lá da Bariferros. Um abraço pra toda a equipe da Bariferros aí. Um abraço. Que atende o Jefferson em dois anos. E aí, me conta. Depois que você comprou, o que aconteceu? Então, eu recebi uma mensagem da Tabita, que é dona da Bariferros. Pegou e falou que um Jefferson tinha ganhado, mas não sabia se era eu. Tem mais alguém lá na empresa que você trabalha que é Jefferson? Não. Não? É só você? Só eu. Olha aí. Tá vendo? Por favor, Mari. Olha aqui, ó. O montinho, ó. 500 reais. Hoje tá gordinho. Por favor, pode passar pra ele. Eu queria ficar aqui. Colocar no bolso. Aí, ó. Depois sou eu, né? Você viu que... Brincadeirinha, Jefferson. Olha aqui. Segura. Sem... Segura que vai pesar, hein? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. 200, um, dois, três, quatro, cinco. Três, dois, três, quatro, cinco. Olha aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá sentindo cheiro? Quatro centos. Dois, quatro, seis, oito, dez, quinhentos reais pra você. Muito obrigada por comprar na Bariferros, por participar da nossa promoção e acreditar. Muito obrigado. Já sabe o que vai fazer, que é grana? Já. Então conta pra gente. Vou comprar roupa pra minha filha que vai nascer agora. Olha que bom. E mais um papai do ano. Manda um abraço pra patroa. Tá assistindo? Um abraço, Gisele. É a Gisele? É. Um abraço, Gisele. Que noite que ela tá assistindo? Lá do hospital. Ela tá trabalhando. Ela trabalha no hospital. Ela ia ficar ligada hoje. Tá com quantos meses já? Ela tá com seis. Seis meses? Seis meses. Olha aí, então, hein? Beijo, Gisele. Que... É menina? Menina. Que a sua filha venha com muita saúde, viu? Que Deus abençoe essa criança. Traga muita felicidade pra você e pra Gisele. Abençoado por Deus. E faça bom uso dessa grana, meu irmão. Muito obrigado. Sucesso. Continua comprando, participando, que ainda tem mais uma bicicleta, hein? Tá bom. A última da... Depois você conversa com aquele cidadão ali, que ele vai te passar a receita de como ganhar a bicicleta. Tá bom. Tá bom. Jefferson, parabéns, meu irmão. Pode sair por ali, tá bom? Parabéns, Jefferson. São tudo de bom pra você. Que coisa boa. E pegar dinheiro, hein? Não, é bom demais. É bom demais a gente falar com essas pessoas que tem sorte, né? Israel. Nossa, 500 reais. Eu sinto uma energia. Eu também. Você não... Ah, você relou na mão dele, né? Já pegou um pouco ali de... Ah, mas não adianta, não. É? Você já tentou? Ah. Eu já fiz de tudo, já. Mas quem sabe do seu Valdolino... Quem sabe do seu... Por favor, seu Valdolino, pode vir aqui. Seu Valdolino tá cheio de perguntinhas, cheio de perguntinhas. Eu tô vendo ali nos bastidores. Ele veio da fazenda. Ele tá todo feliz, né? Ele ganhou aí uma bike. Seu Valdolino, seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Tudo bem. Seu Valdolino, o senhor comprou onde? Na GM Bife. E aí, na hora que o senhor fez o ato da compra, o que o vendedor falou pro senhor? Que o Taveio pediu meu CPF pra mim ser sorteado. Ah. Olha... Então eu fiquei na espera. Falei, ah, um dia vem, né? E sempre comprando carne na GM Bife. E aconteceu. Mais um cliente assíduo. E veio. E veio, com certeza. Como é que o senhor ficou sabendo? Ligaram pra mim. Ligou. Aí eu fiquei meio assim, sabe que... Não é pegadinha. Pode ser pegadinha, vem muita pegadinha, né? É, ué, por exemplo, tirou 9 da 10. Como? De 9, tirou 1, fica 10. Não é pegadinha? É pegadinha. Eu fiquei com medo também, né? Mas o senhor acreditou? Acreditei. A Mari ligou também pro senhor? Ligou e eu... Aí eu fui ali na... Foi lá no grupo. É, pra saber se era verdade. Eu coloquei a verdade. Viu? Tá vendo, gente. O seu Valdolino comprou na GM Bife e ganhou uma bicicleta elétrica. Vem boa hora? Vem boa hora. Boa hora. Vem boa hora. Um presentão desse, né? Sempre vem, né? Sempre vem. O senhor já ganhou alguma promoção, alguma coisa assim? Já participou e já ganhou? Só lá na Inocência que eu comprei lá vermicro e fui sorteado em uma caixa térmica. Aí, viu? Olha, que legal já tá com pena sorte. Pra pôr minha cervejinha gelar, né? Com certeza. E ela já tá geladinha lá? Lá na fazenda tá gelada. Aqui que zelar tá vazado. É, só mandar... Vamos. Olha, gente. Obrigado. Seu Valdolino vai rodar um pulo... Não se fica. Não, eu vou com você. Nossa, Israel. Não acredito. Seu Valdolino, parabéns. Obrigado. O senhor já vai receber sua bicicleta ali? O senhor já sabe o que fazer com a bike? Vai pedalar. Vou dar uma pedaladinha, mas vai com o tanque cheio, né? Tanque cheio. Tanque cheio. Porque for vazio, pode ir. Ali você põe na tomada e a eletricidade enche o tanque, você pode sair com ela lá. Então tá tranquilo, então. Vou fazer isso. Seu Valdolino acaba de ganhar a bicicleta elétrica da promoção só anda P. Que foi a penúltima. A penúltima, Israel. Tem mais uma. Tem mais uma. A gente já não tá lá. Seu Valdolino, muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso sempre, meu irmão. Obrigado. Saúde e paz. Sucesso, Valdolino. Quer mandar um abraço? Quer mandar um abraço pra alguém que tá assistindo o senhor? Manda um abraço pra minha esposa, um beijo, que ela tá aí na cidade também. Olha aí, ó. Quantos anos de casado? Vai fazer a patroa brigar com eles, Israel. Tá vendo? Tem um curso em 45. 45. É que ele é cheio da graça, você entendeu? É um charme que ele faz, mas ele sabe. Olha a madrugada fria. Como é o nome da patroa? Durvalena. Dona Durvalena. Já colocou aí pra dormir no sofá? Você acha que ele é bobo de esquecer? Um beijo, Dona Durvalena. Beijo pra senhora, ó. Esse presentão que ele tá levando é seu também, viu? Dos dois. Obrigado, meu irmão. Sucesso sempre, saúde. Sucesso, Valdolino. Guarda ali pra gente fazer uma foto já, já. Tá bom? Obrigado. É isso aí. Mari, ontem... Terça-feira. Ontem eu comentava aqui no programa que estava lembrando de quando a gente anunciou esta promoção. Nossa, como passa rápido, né? Quantas pessoas vieram aqui? Muitas. Assim como o Jefferson, recebeu os 500 reais. Seu Valdolino recebeu a bike. Pois é, eu lembro da Lucilena que veio. Aquele que comprou no Forte Frios. Nossa, muita gente. Como diria o Mineiro, um monte de gente. Um monte de gente passou por aqui. Muita gente passou por aqui. E agora, Mari, Verdana, nós já estamos indo pro sorteio da última bicicleta elétrica. Israel, nós já estamos em maio. Em maio? Maio de 2023. Parece que foi ontem que você estava falando da ceia de Natal. E teve? Claro que teve ceia de Natal. Mas foi? Mas, ó, piscou. Estralou os dedos. Já estamos aqui, ó, em maio. Eu estava na expectativa de gozar das minhas férias. E já estou. 200 dias, né? Aqui de novo? Não, já ficou 90 dias, quer 200 dias de férias. A minha passagem para Maldivas tive que cancelar por conta da dengue, né? Não, o seu retorno, né? Porque você veio de lá. Por conta da dengue? Mas tudo bem. Mari, Verdana, promoção só anda a pé quem quer. Ainda dá tempo. Sexta-feira tem 500. 500ão. Sexta-feira. Então, bora participar. Você já sabe, né? Já sabe, né? Pelo amor de Deus. Ó, só comprar nas empresas parceiras, preencher lá o QR Code, que é um QR Code como este aqui. Claro que é o QR Code hoje, né, diretor? Parecido com esse, pronto. Se você não sabe quais são as empresas, já chega brigando com o diretor, gente. Obrigada. Não bagunça, não. Não bagunça. Não, porque ontem eu falei assim, da promoção, ninguém lembrou de colocar ele. Não bagunça. Não bagunça. Viu? Ó, o QR Code das empresas parceiras é parecido com esse. Esse daqui é só você espelhar o seu celular que vai ter o nome de todas elas. Todas. Ou se não, acessar portal rcn67.com.br barra só anda a pé quem quer. Tá tudo lá. Vamos falar o seguinte, daqui a pouco a gente volta pra falar dessa promoção. Sim. E a gente anuncia as outras lojas que estão participando junto com a gente. No próximo bloco tem... Tem. É o pulseiro de prata já? Ó, TVC Emprego. TVC Emprego. Então, ó, corre lá, pega caneta, papel, porque tem muitas oportunidades de emprego pra você. E vamos fazer diferente no mês de maio, hein? Chega de ficar no ósseo. Bora trabalhar, produzir e trazer os proventos pra dentro de casa. Isso aí. Nossa, você voltou com tudo, cara. Arrasou com tudo. Não sai daí não que a gente já volta. TVC Agora Pra um casal, pra uma família, pra uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e esteja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então, vou procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e eu vou marcar e vou visitar. Eles vão visitar. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo pra sua casa, comércio ou indústria? Vem pra Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas, 99288-6822. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro. Ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Aranques, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas de... São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarra Bar ou Tango, 1,5 litro. Danadir Figueiredo, só R$ 16,99. Garrafa térmica Use, 1 litro, apenas R$ 18,99. Cantoneira dupla emborrachada, por R$ 24,99. A Loja se cobre qualquer oferta anunciada. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Está na hora do TVC Emprego. O TVC Emprego. O TVC Emprego. Conforme o anunciado, agora é hora de ofertas de emprego para você. É serviço, prestação de serviço aí. Então, já pegou a caneta, está com o papelzinho ali em mãos? Preste atenção, hein? Anota o telefone direitinho. Eu vou repetir. Se você não está precisando, quem sabe um amigo, um colega, um conhecido esteja procurando emprego. Então, chegou o momento de você ajudar também. Vamos lá, então? A primeira oportunidade é para fiscal de prevenção. R$ 1.771,00 é o salário, mais benefícios. Telefone 6735097114. 6735097114. Anotou? Fiscal de prevenção. Copiou? Está liberado? Então, vamos lá, então, hein? 6735097114. Vamos para a segunda oportunidade de emprego. Vendedor, olha aí, hein? 1550. Telefone 67996176419. 67996176419. Se você gosta desse ramo de vendas, está aí uma oportunidade. 1550 é o valor do salário. E para fechar o nosso terceiro emprego, vamos para a terceira oportunidade desta terça-feira. Auxiliar de cozinha. Salário 1550. Salário 1550. O telefone 3509-7114. 3509-7114. Então, se você tem os seus dotes culinários, sabe trabalhar em uma cozinha, está aí, auxiliar de cozinha, o salário de 1550. Essas oportunidades de emprego estarão disponíveis em nosso portal RCN67. Basta você acessar lá e vai ter todos os detalhes dessas vagas de emprego. Combinado? E a gente segue por aqui, porque agora é hora de falar aí, de trazer reportagem, de trazer informação para vocês aí de casa. É, a TVC agora, além de prestar serviço oferecendo, né, aos oportunidades de emprego, também a gente tem que levar também a informação. Porque hoje, gente, é celebrado o Dia Mundial de Combate à Asma, uma doença que afeta bastante gente, mas que pode ser prevenida e tem tratamento. Mas, aparentemente, os três lagoenses não estão se cuidando muito não, viu? Veja na reportagem. No ano de 2021, o Sistema Único de Saúde registrou 1 milhão e 300 mil atendimentos a pacientes com asma em todo o Brasil. Este número é quase 20% maior do que o que foi registrado em 2020. De acordo com o Ministério da Saúde, a asma é considerada um dos problemas de saúde respiratória mais recorrentes no Brasil. Acredita-se que pelo menos 23% da população tenha que conviver com essa doença diariamente. A pneumologista Vanessa Alves explica que a doença é mais comum na infância. Para o diagnóstico, é preciso fazer um exame que se chama espirometria, que mede a variação da força pulmonar. É um exame bem simples, é igual um secador de cabelo, com tubetezinho, que você tem que assoprar. E aí você tem que fazer várias vezes esse assopro para ver quanto é o volume de ar que está entrando e saindo do pulmão. E depois usa a medicação, um bronco dilatador, que é as famosas bombinhas, e faz novamente. Aí eu vejo a variação do quanto que entrou de ar antes e após a bombinha. É isso que me mostra. A resposta ao bronco dilatador me mostra a atividade da doença. Mas na criança, abaixo de 6 anos, são mais por sintomas pela história clínica também. O estudante Murilo Mendes, de 18 anos, é um exemplo de asmático que descobriu a doença cedo. Eu descobri a asma quando criança. Eu tinha falta de ar para fazer, quando fazia exercício físico, corria, tinha falta de ar, foi cansado. Junto com outros problemas, principalmente tosse, tossia muito. E aí descobri a asma, bronquite e nite. Entre os principais sintomas da asma estão tosse seca, chiado no peito, dificuldade para respirar, respiração curta e rápida, desconforto torácico e ansiedade. Apesar de ser uma doença de origem genética, ela pode ser adquirida ao longo da vida. Seria uma asma ocupacional, uma asma pela exposição de poluentes. Mas é mais difícil do que a asma alérgica, que é de componente já hereditário. Quem trabalha em carvoaria, antigamente que tinha muita exposição a fogão a lenha, outras ocupações, igual que mexe com jateamento de areia, algumas ocupações, pode fazer essa asma ocupacional também. A asma não tem cura, mas com o tratamento adequado, é possível melhorar os sintomas e eles podem até desaparecer ao longo do tempo. Por isso é importante fazer o tratamento médico correto e constante. A maioria das pessoas com asma pode levar uma vida absolutamente normal. Eu fui no pneumologista mesmo, eu faço acompanhamento com esse médico até hoje. Então, anualmente eu tenho que repetir exames, agora que a asma já está bem mais controlada. Precisei, por um tempo, usar bombinha todo dia, agora que ela já está controlada, fazendo esse acompanhamento. Eu uso bombinha só em caso de crise, que acontece raramente, principalmente quando eu faço algum esforço físico grande. O tratamento é baseado em dispositivos inalatórios, principalmente corticoide inalatório, que aí é uma medicação anti-inflamatória e os bronquilatadores. Alguns fatores podem intensificar as crises de asma, como alergia, poeira, mofo, pelos de animais, infecções e viroses como gripes, resfriados e sinusites, esforço físico, aspectos emocionais, o uso de alguns medicamentos e refluxo gastroesofágico. Vanessa ressalta que em Três Lagos a quantidade de pessoas que têm asma é bem grande. E é difícil fazer com que eles façam o tratamento da forma correta. O que me dificulta, o que eu vejo aqui muito, é a falta de adesão ao tratamento. Que encara como uma doença crônica, sem cura, que tem uma crise ou outra. Aí eles acabam procurando só o setor de emergência e não dá seguimento para controle. Para ter qualidade de vida, para não ter a crise, não ter que procurar um pronto-socorro. É como as outras doenças, quem tem pressão alta, se tomar o seu remédio direitinho, fizer os cuidados, vai ficar bem, vai ter sua qualidade de vida. É a mesma coisa. Agora chegou a hora da sua participação, porque aqui no TVC, agora, o teu problema é o nosso problema. Sim, vem aí o TVC na Rua. Agora tá na hora do TVC na Rua. É, meus amigos, conforme a Ana citou, lembra lá na sessão da Câmara de muita gente reclamando da coleta de lixo? Pois bem, lá no bairro Santos Dumont, eles estão revoltados com uma situação que envolve justamente a coleta de lixo. Há mais de uma semana, a equipe de coleta não recolhe o lixo das residências que ficam na Viela Ficam, também conhecida como Acesso Fica. A nossa equipe de reportagem conversou com a moradora Regiane Nascimento, que mora no local, e ela nos contou que desde terça-feira passada, dia 25 de abril, essas sacolas estão no mesmo local. A equipe de coleta foi até lá, só que não completa o serviço, e a rua, não completa o serviço da rua, e acaba indo embora, deixando pra trás aí as sacolas completamente cheias de lixo. E algumas residências como essa, nessas imagens que vocês estão vendo. Que situação, né? Ó, o pior de tudo são esses aí que são jogados no chão, Aí vem o cachorro, vem o gato da rua, rasga, vira aquele auê todo, né? Então, obrigado por você estar mandando. E nós, claro, vamos atrás. Entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura, pra saber o que que tá acontecendo na Travessa Fica, ou no Acesso Fica, né? O que que tá acontecendo? Por que que a coleta de lixo vai até o local e não termina o serviço? Bom, e a resposta que eles nos deram pra gente, né? Por meio de nota, é que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente informou que a coleta na região é às terças, quintas e sábados à noite. E a empresa responsável pela coleta foi comunicada a questão e dará atenção a isso. A pasta também informou, também, que caso algum morador tenha alguma dificuldade com a coleta de lixo, deve entrar em contato com a Secretaria pelo telefone 3929 1248, ou 3929 1298, 3929 1248, ou 3929 1298, ou pelo WhatsApp, 9182 3258. Terça, quinta e sábado, hein, gente? Atenção aí os moradores da Travessa Ficam, ou Acesso Fica, o recolhimento do lixo, aí no bairro de vocês, é terça, quinta e sábado à noite. De repente, a pessoa coloca lá na quarta de manhã e fica lá o tempo todo, né? Então, é bom saber os dias que passam pra evitar o desgaste e também pra evitar o transplante. Combinado? TVC na rua, meu amigo. Tá com problema? Manda pra gente que a gente vai atrás da solução sim. Bom, agora é um rapidinho ter uma pausa, tomar uma água, hidratar, porque a garganta tá que tá tinindo, porque no próximo bloco, aí sim, chuchu, vem aí o Pulseira de Prata. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora pra anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Ana Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Ana Eduarda. E temos uma novidade super, mega legal pra contar pra vocês. Em breve, a Verde Flora estará com um cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só que na Verde Flora você encontra os melhores preços. Esse é o ano do sucesso. Vem pra Verde Flora! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS-CAP. Maria, já viu a novidade do MS-CAP? Agora você pode comprar pelo PIX. Ah, vou querer. Como funciona? Pega o seu celular aí. Abre o aplicativo do seu banco. Aproxima o QR Code. Pagou, recebeu o comprovante. Já tá concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, em Creta, zero quilômetro. MSK. E ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67-3524-0730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Ei, você aí. Tá decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você. Nesse mês, a Gambarato está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado, estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gambarato. O que você está esperando? Corre para cá. Gambarato Bike Shopping. Em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Agora tá na hora. DBC agora. Tá na hora do Ponceira de Prata. Ponceira de Prata. E o bicho pegou. É, rapaz. Tá achando o quê? Que ia ter o feriado prolongado e ia ficar na paz? Ai. Não. A bandidagem agiu. A bandidagem sempre age, né? É impressionante. Não tira folga, não tira folga, não tira férias, não dá um minuto de paz. Ô povo que gosta de tatazanar a vida dos outros, viu? Ai. O Albert Silva tá chegando com as ocorrências policiais porque a madeireira foi alvo desses bandidos. Madeireira. Será que eles saíram com o tronco? Saíram com a ripa? Bom de levar uma ripada no lombo. Deixa. Não vou falar nada. Fica quieto. Deixa que o Albert conta pra gente. Olha só, furto aí, uma madeireira movimentou aí o setor policial nesse final de semana prolongado, viu? Esse fato aconteceu por volta das 9 horas da manhã do domingo. A polícia militar foi chamada pra ir até o local após os marginais terem pulado aí esse estabelecimento comercial que é uma madeireira e ter feito um limpo aí nesse estoque. O pessoal que estavam ali em volta percebeu aí toda a movimentação. chamaram imediatamente aí a polícia e aí esses dois, né, indivíduos acabou fugindo aí do local. Essa ação criminosa, ela foi gravada por circuito de câmeras de monitoramento, deve ser entregue aí pra polícia nas próximas horas e os dois levaram aí uma serra elétrica, maquita e furadeira e deixaram outros objetos aí na pressa, né, de não serem pegos aí pela polícia. A polícia fez aí uma busca ali no local, na região, né, na intenção de prender aí esses dois miliantes, né, essas duas pessoas aí que tentaram, que tentaram não, que furtaram, né, entraram e furtaram, deixaram alguns objetos, né, na captura aí desses dois marginais, mas não conseguiram. As imagens vão ser entregues aí pra polícia pra facilitar a identificação e prender o mais rápido possível quem foi que furtou essa madeireira aí nesse final de semana. Vai descobrir, certeza que vai descobrir, isso aí é fato. Doces panquecas, gosta? Pois bem, só que esses doces e essas panquecas estavam recheadas de drogas, isso, e foram interceptadas pelos policiais penais no presídio de segurança média aqui de Três Lagos no último final de semana. Enche a tela pra mim, diretor, pro povo ver. Olha lá a droga escondida, não consegue, né, diretor? Encheu a tela? Aí, obrigado, diretor. Olha lá a panqueca recheada, bolo recheado, é doce, né, bolo doce. 305 gramas de... 305 gramas de... Eita! Ervas medicinais, seu Ricardinho! Não! Ervas da culinária? Não! Ervas doces, ervas finas? Tem que fazer com a mãozinha assim, ó. Aqui assim, ó. Ervas. Não! Não era o tempero da panqueca, era a maconha! Maconha! Mas será que esse povo não sabe que tem a vistoria lá no presídio? Na penitenciária? Sabe! Sabe! E o pessoal da polícia penal tá de butuca lá às 24 horas. Tá ali, ó! Ó, 24 horas ali, ó! Ó! Ali pega tudo! Ali pega panqueca, pega doce, rapadura, baia... Não tem boca! Parabéns à polícia penal da Penitenciária de Segurança Média aqui de Três Lagos, que realizou um ótimo trabalho. Aí, ó! Tentou entrar com maconha! Maconha! Vai presa também! É tráfico de droga, dona Mari Verdano. A Mari perguntou, a pessoa que é pega, vai presa? Vai! Vai presa! Ninguém visita mais ninguém. Aí fica sem a panqueca, fica sem o doce. Olha o desperdício! Uma panqueca tão gostosa, recheada de maconha! Parabéns à polícia penal, que foi aí, interceptou aí, mais essa tentativa de colocar droga pra dentro da Penitenciária de Segurança Média aqui de Três Lagos. Os envolvidos, claro, foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para aí as medidas cabíveis. Ah, e por falar em Polícia Civil, prendeu em flagrante um homem pelos crimes de agressão, injúria e importunação sexual. Que barbaridade, hein? Albert Silva, me explica isso daí, pelo amor de Deus. Pois é, Israel. No final de semana também o homem foi preso por importunação sexual, agressão e injúria. Esse caso aconteceu aqui em Traslagoas, no Jardim Alvorada, e policiais do 2º DP estavam ali em inteligências ali no bairro Jardim Alvorada, quando foram acionados ali, né, pro pessoal ali, a população, né, os vizinhos, né, que estavam em torno aí dessa residência, imediatamente já colocaram a vítima em proteção após prenderem em flagrante aí o autor, esse homem. Eles solicitaram também o apoio da Delegacia de Atendimento à Mulher, porque o pessoal da Delegacia de Atendimento à Mulher estava em outra ocorrência, Israel, também de violência doméstica, viu? E aí, chegando no local, o autor e a vítima estavam ainda dentro dessa residência, quando ele acabou passando a mão no corpo desta mulher, diante da negativa, ele acabou despirindo um tapa no rosto dela e acabou xingando. Por isso, a polícia foi chamada aí pra tentar, né, amenizar aí essa situação, ele foi conduzido à Delegacia de Atendimento à Mulher pelos policiais, onde foi autuado e encaminhado às celas da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, que é a DEPAC. E ficou, né, aguardando aí, né, tá aguardando a disposição da Justiça, porque esse caso aconteceu no final de semana, portanto, um homem preso, viu, por agressão, injúria e importunação sexual, ele que acabou, né, na negativa da mulher, ainda dando um tapa no rosto dessa mulher, portanto, foi preso, viu? A Delegacia de Atendimento da Mulher, sempre pronto aí pra dar todo o apoio a essas vítimas de violência doméstica, Israel. Muito bem, seu Albert Silvio, a gente continua aqui trazendo as ocorrências policiais, agora a Polícia Militar Ambiental de Três Lagos, realizava fiscalização, né, em prevenção à pesca predatória durante aí o feriado prolongado do dia do trabalhador no Rio Paraná e ontem flagraram dois pescadores que praticavam pesca ilegal. Olha só o que que os caras, rapaz, olha, os caras estavam armados mesmo, hein, pescando de arpão, não é? Os pescadores de 23 e 25 anos, residentes aqui em Três Lagos, realizavam aí a modalidade de pesca sem a licença ambiental obrigatória. Com eles foram apreendidos aí 17 quilos de pescado da espécie Tucunaré e Tilápia, duas roupas de mergulho, dois pares de nadadeira, três máscaras de mergulhos e eles foram autuados administrativamente e multados num total de 1.400 reais. O pescado será doado para instituições filantrópicas. Tem que pescar, mas tem que pescar dentro da lei. Vamos dar um pulo lá em Paranaíba? Lá em Paranaíba, mulher é agredida, enforcada e ameaçada de morte. O autor, o marido. Alex Santos. E uma jovem de 18 anos foi vítima de violência doméstica na madrugada do último domingo aqui em Paranaíba. O esposo de 25 anos, além de desferir dois tapas em seu rosto, também a enforcou e ameaçou de morte. Segundo a jovem, o casal começou uma discussão por motivo fútil, isso por volta das 18 horas de sábado e disse que queria terminar o relacionamento, momento em que o esposo acabou desferindo dois tapas em seu rosto e em seguida acabou a enforcando. Quando a vítima acabou escapando do autor, ligou para sua mãe e foi para a residência dela. O homem, ainda segundo a mulher, então pegou uma faca e foi para as proximidades da residência de sua mãe, sendo visto com uma faca em mãos por pessoas ali na região. A mulher disse que o tio do autor informou que o havia visto com uma faca procurando ela. A mulher foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência e o autor não se encontrava ali pela região dos fatos e também não foi localizado durante o patrulhamento pela região. Ela informou também aos policiais que deseja representação criminal contra o esposo. Obrigado, Alex Santos. Barbaridade, né gente? É o cúmulo. Atenção papais e mamães, hein? Preste bem atenção. Principalmente com as crianças recém-nascidas. No final de semana, militares do Corpo de Bombeiro fizeram resgate de uma criança com 15 dias de vida que engasgou com o próprio vômito. Albert Silva explica pra gente. Pois é, Israel, susto também no começo, né, do final de semana aí pra essa mãe. Olha só, o Corpo de Bombeiros foi chamado pra ir até a rua Emílio Salomão, no número de 1602, no Jardim Nova Americana. No local, uma mãe desesperada porque uma criança, né, o filho aí de apenas 15 dias acabou se engasgando aí com o próprio vômito. Ela com medo chamou imediatamente aí o Corpo de Bombeiros que foi até o local e com a chegada, né, foi feita a desobstrução aí das vias aéreas da criança e em seguida a criança foi transportada até o posto de saúde mais próximo que é no Jardim Oiti. Então, parabéns aí ao Corpo de Bombeiros. Imagina a situação aí dessa mãe, né, que passou aí por alguns minutos, vendo aí que o filho estava engasgado, né, devido aí ao vômito e chamou imediatamente o Corpo de Bombeiros que foi rapidamente salvar essa criança e amenizar também todo o desespero e o sofrimento dessa mãe, né, que tendo aí o filho de 15 dias, filho recém-nascido, acaba se engasgando. E, portanto, todo cuidado é pouco, né, tem que tomar muito cuidado aí com criança recém-nascida, né, fazer um movimento aí na hora que a criança mama, né, ter que fazer a criança arrotar aí pra não acontecer esse tipo de situação porque é perigoso, viu? Criança aí, no início, né, Israel, criança aí quando é recém-nascida tem que ter todo um cuidado aí e graças, né, ao trabalho aí do Corpo de Bombeiros, né, alívio aí pra essa mãe aí que ficou bem desesperada, né, com o engasgo aí dessa criança de apenas 15 dias, Israel. Atenção com as crianças recém-nascidas, as crianças bebês, né, pra evitar esse tipo de acidente. Bom, hoje nós fizemos a entrega da penúltima bicicleta elétrica. Penúltima bicicleta elétrica, mas a gente tem um mês aí, toda sexta-feira tem 500 reais. Toda? Toda sexta-feira. Se você ainda não tá participando, olha, é a última chance pra você ganhar uma bicicleta elétrica, porque é a última. É a última. E também o último mês pra você ganhar aí, ó, 500, então. 500 reais. 500 reais no seu bolso. Para participar? É muito fácil, é só comprar nas empresas parceiras e uma delas, algumas delas, né, nós vamos falar agora, olha só. Ótica Santa Tereza. Instituto Pistori. Três Irmãs Salgados. Sete Farba. Depósito de Gás Avenida. Migas Marmitaria. Stop Car. Forte Frios. Panorama Materiais de Construção. Mercenova. Estrela Casa Decor. Meninas Academia. G3 Veículos. Gás e Plast. Gente, vai continuar andando a pé até quando? Só anda a pé quem quer, Israel. Só. Entendeu? Só quem quer. Só. 500 reais aí você pode utilizar pra comprar um presente, pagar um boleto ou investir na sua bike que você já tem, entendeu? Lá na Gambarato, que é a empresa que é parceira nossa dessa promoção, você encontra tudo pra sua bike. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você imaginar. Peças, serviços, pode passar na Gambarato. Tenho certeza que você vai fazer um bom atendimento pra sua bike e a bicicleta elétrica também tá lá. Com certeza. Ó, temos promoção Meu Bom Vizinho. Ah, daqui a pouco, né? Temos o cofre. Ah, o cofre. 420 reais. Então daqui a pouquinho você não sai do sofá não, hein? Não sai do sofá. Voltamos já. Já. TvC Agora. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp 99268-6751, Avenida Antônio Trajano, 582. Lojas Mariano, a loja da sua família. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Vem conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801 ou pelo Televendas 99288-6822. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Maria, já viu a novidade do MSCAP? Agora você pode comprar pelo Pix. Ah, vou querer. Como funciona? Pega o seu celular aí, abre o aplicativo do seu banco, aproxima o QR Code, pagou, recebeu o comprovante, já está concorrendo. Simples, rápido e seguro, gostei. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, em Creta, zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas G. São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarrabá ou Tango, um litro e meio. Danadir Figueiredo, só R$ 16,99. Garrafa térmica, use um litro, apenas R$ 18,99. Cantoneira dupla, emborrachada, por R$ 24,99. Há lojas de cobre qualquer oferta anunciada. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. A gigante do celular. Agora tá na hora do TVC agora. Tá na hora do A Casa é Sua. A Casa é Sua. A Casa é Sua. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. E você estava com saudades de mim e toda a nossa equipe, eu não sei. Mas disso aqui você estava. Tenho certeza. Eu podia apresentar o TVC agora aqui, né? Pois é, você sempre fala. Você não cansa. A Casa é Sua, é Sua Casa. Aqui a gente fala das matérias, a gente recebe nossos convidados. Gente, ele sempre fala isso porque assim, a nossa coordenadora tá assistindo e vai que, né? Vai. Oi. Vai que. Oi. Tudo bem? Tudo bem, querida? Linda. Mas olha, hoje o tema é muito bacana, né Israel? Vamos lá. Ó, maio não é o mês mais procurado para casamentos, mas é o mês que representa as noivas. Por isso, a Mari Verdam traz no A Casa é Sua de hoje os mais belos vestidos para essa ocasião tão especial. Acompanhe. Maio chegou e com ele o sonho de muitas noivas, né? É claro que a noiva que vai casar este ano de 2023 já está com o seu vestido pronto, formalizado, mentalizado aí na sua cabeça, porque nós sabemos que casamento tem que ser planejado antes, não é mesmo? Mas estamos em maio, quem já tá planejando o seu casamento para o final deste ano ou 2024 tem que acompanhar as tendências. E por isso, eu estou aqui na Renata Nogueira e ela vai tá mostrando cada modelo pra gente. Renata Nogueira, seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua e muito obrigada por nos receber aqui na sua loja linda. Obrigada, o prazer é todo meu receber aqui na nossa loja. E olha só, Renata, antes de você mostrar pra gente os modelos que você separou, me fala uma coisa, como que é a procura aqui na sua loja? Tem aquelas noivas que gostam daqueles modelos mais antigos ou elas estão querendo aí mudar, né? Estão querendo seguir a moda de 2023? Bom, aqui na nossa loja a gente recebe, assim, bastante noivinhas durante o ano todo e a procura costuma ser um pouco, assim, variada. Tem noivinhas mais clássicas, noivinhas mais românticas, mais modernas e a gente tenta sempre trazer modelos pra atender ao máximo essa diferença, assim, de público no ramo de noivinhas. Ai, que legal! E me fala uma coisa, rebranco, off, nude, qual que é a cor do momento? Eis a questão, me surpreendeu esses dias que eu fiz uma pesquisa rápida no Instagram aqui da loja e a maioria escolheu o branco. Olha! O branco. O branco ainda continua sendo o preferido das noivas, mas a gente atende uma grande quantidade também no off. Que legal! E me fala, antigamente tinha uma coisa, assim, de pérolas, hoje a gente vê um pouco mais de strass. O que que elas pedem? Pérola, strass, sem brilho nenhum? Pérolas, sai muito noivinhas estilo, assim, mais romântico, sempre tem pérolas, muita renda, vestidos lisos, sem nada, sem nenhum tipo de aplicação, já atende muito aquelas noivinhas, assim, bem minimalistas. Então, tá, assim, um público, assim, meio a meio. Meio a meio, equilibrado, né? E agora sim, vamos conhecer, vamos saber as peças que a Rei separou pra gente e os modelos de 2023. Sim! Vocês estão preparadas? Porque nós já estamos aqui com o primeiro modelo que a Tainá tá vestindo pra gente. Olha que lindo! Rê, esse é um pouco mais romântico? Esse aqui, ele traz, assim, um misto de minimalismo com também o ar romântico. Por conta do detalhe da renda, ele é essa parte de cima aqui toda trabalhada, uma renda, uma renda bem desenhada, com detalhes no punho, botões de pérolas, todos esses detalhes lembram o romantismo, né? Sim! E esse tecido liso, encorpado, que já é mais minimalista. É um vestido que atende casamento civil, ensaio fotográfico e muitas noivinhas casam no civil, aproveitam o mesmo modelo pra sua cerimônia mais intimista, pra receber, assim, familiares e amigos mais próximos. E vamos lá para a segunda opção, que é pra você que tem um casamento no civil. Olha que peça maravilhosa! Rê, por favor! Esse é um midi clássico, tubinho, bem noivinha mesmo. Ele é todo no off e bem estilo romântico, que ele é todo em renda, detalhes de babados na manga, detalhes de gripear que é renomado na gola. Isso traz um aspecto bem romântico. É um vestido que atende tantos noivinhas que vai casar civil, de manhã à tarde, à noite. É um vestido, assim, que transita por esses horários, assim, super bem. Olha, gente, por favor, Tana, só vira de costa pra gente ver mais alguns detalhes. Olha isso, gente, bem acenturado, né? Muito, muito lindo. E ainda conta com essa fenda aqui embaixo. E agora, quem gosta de vestidos longos, olha essa joia que a Tainá vestiu, gente. Lindo, lindo, lindo. Rê, por favor, comente mais um pouco desse vestido. Esse modelo lindo, no longo, cheio de detalhes, rico em cada detalhe, vem atendendo cada vez mais as noivinhas que amam e que não abrem mão de fazer essa cerimônia no campo, lugar aberto ao entardecer. Então, esse modelo vem atendendo esse tipo de cerimônia. Olha só, ele conta com um tule aqui no decote também, né? Essa mula manca dele que valoriza muito aqui os ombros e sem contar com as costas. Por favor, Tainá, dá uma rodadinha pra gente. Olha só, gente, tem renda, tem também esse tecido mais levinho aqui atrás, né? Muito perfeito, Rê. Viu só como cada vestido tem um toque especial? E agora, olha o que a Caroline Borges, cliente da Renata Nogueira, relata de como foi a sua experiência usando um dos modelos em seu casamento. Quando eu fui escolher o meu vestido de casamento, eu sabia que ele tinha que ser carregado de significado de quem eu era. E na busca, eu me deparei com vários modelos. Saia cheia, manga bufante, muito brilho, que eram lindos, mas que não era eu. E aí, quando eu encontrei o modelo, eu mostrei pra Renata e ela, pelo detalhe da renda, reconheceu qual era a marca. Era um modelo simples, rústico, mas muito romântico. E fez a encomenda. Quando eu vi o meu vestido pela primeira vez, além de toda a emoção que o casamento traz, eu consegui me ver ali. Era como se toda a minha personalidade, os meus gostos, quem eu era, tivessem sido materializados. E isso deixou o meu casamento muito mais significativo. Trouxe muita felicidade mesmo pro nosso dia. E vocês acharam mesmo que eu ia perder essa oportunidade de provar uma peça de Renata Nogueira? Mas é claro que não, né, gente? Olhem esse vestido divo. Eu tava aqui falando pra Rê que eu já quero casar novamente. Rê, fala um pouquinho dessa peça para as meninas que estão nos acompanhando. Sim, essa peça linda, ela, assim, é um modelo, assim, que cada vez mais vem sendo procurado pelas noivinhas que querem realizar o seu sonho do grande dia. Um modelo, assim, romântico, mas também moderno, com mais volume nas saias. Aquele sonho de princesa, sabe? Então a gente atende também essas noivinhas. As noivinhas que preferem estar comprando o vestido ao invés de alugar, vem atendendo esse grupo de noivinhas. Olha aí, gente. E olha, aqui na Renata Nogueira, além de ser tudo um sonho, gente, tudo, você encontra, assim, ó, vai ter peças que vai ser feito exatamente pra você, para o seu sonho, para o seu grande dia. Rê, muito obrigada, viu? E eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Ai, gente, beijo! E até a próxima! Ai, gente, muito lindo, né? E olha, lembrando que agora no mês de maio, toda a linha de noivas estarão com 30% de desconto. Lá você encontra peças para um evento casual, mais simples e até o mais chique. Madrinha, formaturas, então, ó, passa lá e vê todos os modelos, viu? Essa aí eu volto com você. Muito bonita mesmo, hein, dona Mari? Quando casar, pode mandar o convite, que eu faço questão de ir lá no seu casamento, sim. Bom, agora vamos falar de esporte! Muda a pauta aí e vamos falar de esporte, porque tem atleta três lagoenses de malas prontas, sim, e é pro Chile! E aí, tô falando do Thomas Ryuk, vai competir o Pan-Americano, conversei com ele ontem, a gente tinha acabado de chegar de Andradina. Thomas? Mesmo, agora pegar firme, forte, com mais força ainda pra ir pro Pan-Americano lá no Chile e tentar conseguir a medalha de ouro, que é meu sonho, e é isso. Agora, Thomas, você participou do Sul-Americano, conseguiu a medalha de prata no Catar, o que que faltou pra vir a medalha de ouro? Olha, foi... Eu perdi por três décimos, né? Muito pouco, é... Mas, assim, eu desequilibrei numa partezinha, assim, e que eu tava muito nervoso, porque era meu primeiro campeonato sul-americano, mas agora pro Pan-Americano eu vou estar mais tranquilo, treinar mais, que vai ser em agosto, e vai ser muito melhor. Você tá treinando todos os dias, focado pra essa prova? Muito focado, que é meu sonho, tô treinando todos os dias e é isso. Bom, você participa de duas modalidades, é o Catar e também o Combate. É, o Combate, eu perdi pra um menino da Colômbia, mas é assim, né? Mas pelo menos eu vou lá pro Chile representar o Brasil no Catar. Grande, Thomas! Thomas, perder também faz parte. Só você estar lá exibindo essa medalha de prata já é um orgulho pra nós aqui de Três Lagos, viu? Parabéns! Continua focado, treinando, tenho certeza que no Chile a medalha de ouro vem sim. E por falar em esporte, domingo passado, atletas da Sejuvel de Atletismos foram para o Festival de Atletismo lá na cidade de Pereira Barreto. É, corrida, salto em distância, salto em altura. E nós fomos saber aí desses atletas, dessa criançada que foram competir. Professor Alex Neres. O atletismo de Três Lagos, ele sempre teve ali um grande esforço, né? Pra se manter no cenário estadual, nacional e intermédio da Secretaria de Esportes, né? Por meio da Prefeitura Municipal de Três Lagos, a gente já aproveita e faz os agradecimentos. Nós estivemos agora nesse último final de semana, domingo, em Pereira Barreto. Fizemos parte do Circuito Paulista de Atletismo, né? E ele tem algumas etapas. Dentre os atletas, nós tivemos ali atletas de seis até trinta e poucos anos, digamos assim, que fazem parte aí do nosso histórico de atletas, né? Do nosso grupo de atletas. E fomos lá e, graças a Deus, conquistamos algumas medalhas ali. Agora, o resultado, além das medalhas, mas acho que o mais importante é incentivar essas crianças, né? Isso mesmo, né? Nós vemos aí num esforço grande do professor Reinaldo há trinta e oito anos aí trabalhando com atletismo. Estamos junto com ele agora, que eu sou um ex-atleta, eu sou fruto dessa história, né? Então, eu fui um ex-atleta aqui da Adenha e, por intermédio do atletismo, a gente chegou a fazer a faculdade com bolsa atleta, bolsa de faculdade. Então, assim, os frutos geraram, respingaram em mim e agora eu estou aqui junto com o professor, né? Trabalhando para poder fazer isso, repetir várias e várias e várias vezes aqui dentro, com a ajuda dos parceiros aí, principalmente da prefeitura. Essas crianças, você já colocam já na cabeça dela já o foco de ser um atleta profissional ou apenas ainda uma forma lúdica de brincar e incentivar o esporte? É, no início agora, tudo é muito lúdico, né? Para eles. A gente chama de brincar de atletismo, né? A Confederação Brasileira tem até um programa desse incentivo, a FPA, que foi lá em São Paulo, a Confederação Paulista, a Confederação do Mato Grosso do Sul. A gente pensa muito também na criança gostar de vir aqui, né? Vir no estádio, vir na pista, fazer a atividade física de uma forma mais lúdica e prazerosa para ela. Assim que ela se encaminha para uma direção dentro do atletismo, né? Vamos supor que o menino se torna um velocista. Aí ele vai para aquela direção com um pouquinho mais de seriedade aos poucos, né? Aí, de repente, ele já está no alto rendimento, que a gente divide, né? Hoje em dia o professor Reinaldo está com essa parte do alto rendimento, então a criança vai para as mãos dele e começa a ter um trabalho um pouco mais sério até se tornar um atleta já de uma categoria um pouco mais profissional, digamos assim. Professor, para finalizar, o saldo positivo deste festival? Fizemos um total de 25 medalhas, né? Trouxemos de lá. Tivemos aí várias medalhas de ouro, prata, bronze. Então, assim, foi um resultado muito positivo dentro de um cenário de cidades próximas aqui, né? Que o pessoal até ficou surpreso. Nossa, o Translagosso veio aqui, né? Como eu sempre cito, o apoio, né? Da gente poder sair, a gente foi aqui pertinho, mas é interior de São Paulo. O pessoal nosso, o pessoal do Mato Grosso do Sul veio até aqui e estão representando. Então, foi bem legal. Quero aqui mandar um grande abraço, um grande abraço mesmo, e parabenizar dois professores. Reinaldo Abrão e o professor Alex Neres, que tem feito um trabalho exemplar à frente aí dessa equipe de atletismo. Colocar essa criançada para correr, para competir e incentivar, principalmente, o esporte. Então, meu reconhecimento, meus parabéns ao professor Reinaldo e também ao professor Alex Neres. Bora? Vamos, vamos. Bora de participações, interações, lá no nosso Facebook. O pessoal tem interagido bastante, viu? Quero saber quem está na nossa live. Olha aí, Aline Arcângel, bom dia. A Aline já mandou aqui a senha dela, 1010. Está acompanhando, né, Aline? A Aline já sabe o primeiro e o segundo dígito que nós já estamos falando aqui, que é o 1 e o 0. E ela já mandou aí o segundo palpite dela. O Laudanir também com a gente. A Márcia Almeida, bom dia. A Cleide Silva, a Cleide também, ó, ligadinha. Roseli, o que mais aqui? A Sara Cristina. Sara, estava com saudades, menina. Quanto tempo. A Aline Arcângel, mais aqui. Ai, gente, ó, eu sempre falo. Comentem sem parar o que vocês acham que vai abrir aí, hein? Ó a senha aí, ó. Ó, já tem o 1 e o 0. Mamão com açúcar, descobri esses dois aí, hein? Faltam só dois dígitos. 420 reais. Cultura e TVC. Cultura e TVC. Elayne e Cristina também estão por lá. Rosana Marques, Elayne. Olha, as duas estão aí, ó, competindo para ver quem que vai ganhar. Só dá as duas aqui nos nossos comentários. Isso mesmo, meninas. Participem. Comentem bastante. Compartilhem a nossa live também para o pessoal estar participando junto com vocês. E olha, 420 reais, Rael. 420 reais. É hoje que a gente vai abrir esse cofre. É daqui a pouco. Daqui a pouquinho. É daqui a pouco que eu vou abrir o cofre. Em parceria com Lojas Mariano. Lojas Mariano. Tudo. Tudo. Não, tudo. Lá você encontra tudo. Variedade, tudo você encontra na Lojas Mariano. É ela que apoia aí essa promoção, o cofre. Gente, 1 e o 0, Israel. Pronto, anota aí. Já anotou, né? Não vem com 1. 13. É, não vem com 12, não, porque não dá. 19. 49. 49. Sabia que semana passada tinha gente, né? Começando com 4, 7. A gente já tinha divulgado o número 1. Mas é isso aí, anotem. 1 e o 0, daqui a pouquinho a gente volta com o cofre. Muito bem. Então, no próximo bloco tem o cofre. 420 reais. Será que você vai levar pra casa? Eu acho que sim. Tô louco pra entregar esse dinheiro. Eu tô pronta já. Tô louco pra entregar esse dinheiro. Veja a hora. Dinheiro na minha mão é vendaval. Colocou aqui, eu já quero entregar. Já. Com certeza. Ou gastar. É, eu pensei que você ia falar gastar. Tô aqui, tô te olhando aqui, ó. Ai, ai, ai. Essa Mari Merdão falou em gastar, ela já fica já surha. Você achou que eu ia te chamar? Claro. Não, você não vai me chamar, né? Seu Valdolino chamou pra você ir lá na fazenda tomar uma. Você falou que eu não... Vamos lá. Sempre assim. Vamos lá. Vamos lá na fazenda, seu Valdolino, comer uma carne. Tomar uma cervejinha. No próximo bloco, então, chega de Delongos. Chega. Daqui a pouquinho... Vamos preparar aqui o cofre, que é o cofre 1 e o 0. Anotou? No próximo bloco, então, tem a sua participação. Não sai daí. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp, 99268-6751, Avenida Antônio Trajano, 582. Lojas Mariano, a loja da sua família. Eu procurei a Vanja para a gente ver locação. Eu pensava no imóvel, eu precisava de um imóvel para locação, para aumentar a minha clínica. E a minha intenção inicial era locação. O que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento. Ela fez com que isso ficasse, se tornasse possível. E aí aquilo que seria aluguel, virou algo próprio para a clínica. O primeiro símbolo, né? O cuidado com o que é a clínica. Você fez algo se tornar mais do que real. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Maria, já viu a novidade do MSCAP? Agora você pode comprar pelo PIX. Ah, vou querer. Como funciona? Pega o seu celular aí. Abre o aplicativo do seu banco. Aproxima o QR Code. Pagou, recebeu o comprovante, já está concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, em Creta, zero quilômetro. MSCAP. E ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp, que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Ei, você aí. Está decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros. Eu tenho uma novidade para você. Nesse mês, a Gabaraz está com uma promoção que vai trazer para você. ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado, estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gabaraz. O que você está esperando? Corre para cá. Gabaraz Bike Shop. Em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Está na hora de abrir o cofre. Oferecimento Lojas Mariano. A loja da sua família. DPC agora. Agora sim. Estamos de volta. Agora sim. Olha que legal. A gente pôs essa, viu? Gostei também. Do enquadramento. Olha. O quê? Do enquadramento. Do enquadramento. Ficou muito bom. Muito bem. Nós já entregamos R$500 hoje, certo? Vamos entregar agora mais R$420. R$420. E eu estou com fé. Bora? Bora. Em apoio aí Lojas Mariano. Muito bem. A loja onde você encontra tudo para a sua casa. Inclusive, está chegando o Dia das Mães. Passa lá, viu? Passa lá, porque eu sei que a Dona Osana vai adorar os presentes que tem lá. Se for só a Dona Osana, né? Dona Fernanda também. No dia 15 aniversário dela. É? Dia 15 aniversário dela? Aí, ó. Já compra dois presentes. Viu? Viu. Vamos lá, Dona Mari. Vamos. Vamos de sorteio. Põe para girar. Põe para girar aí, meu diretor. E parou. Evandro Pires. Olha aí. Final do telefone. 46,94. Mari Verdam. Mora no centro. Prepara aí. Não, é em cima, não é não? Não, aqui, ó. Evandro. Evandro. Isso, 10,73, viu? Aí, ó. 10,73 é a senha do Evandro. Vamos lá, Evandro. Vamos saber se é você que vai levar 420 reais. Perta direitinho. Direitinho. Tô aqui, ó. É porque minha unha é grande, daí você não vai, entendeu? Mas vamos lá. 10,73. 1, 0, 7, 3. E aí, Evandro? Não, Israel Espindo. Ô, Israel. Pede pra ele, ó, mexer aí direito. Vai, vamos lá. Outra pessoa. E atenção. Neuza Dias Brambila. A Neuza, ela foi. No Novo Oeste. 10,10. 10,10. Neuza, será? Eu acho que a Neuza ganhou alguma coisa aqui nessa semana, viu? Tenho fé. Se não foi, ela é uma das sorteadas aí. Mas vamos lá. Tenho fé. Não, eu tô lembrando da Neuza, mas vamos lá, Neuza. Ai, meu Deus do céu. 10,10. Meu coração tá aqui pra ir pro dia, mulher. Vamos lá. Fé. 10,13. 10,13 é verdade. Ei, Israel, olha só. Neuza Brambila, 10,13. Muito obrigada, meu diretor. Vamos lá de 10,13 então. 10. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Ah, você tinha olhado em cima. Entendi. E agora? 10,13 ou 10,10? Meu diretor. Aqui, ó. Brambila aqui, ó. Ah, foi o de cima, não foi? É, ó. Foi o de cima. Foi o 10,10 mesmo, meu diretor. É que ela tinha participado muitas vezes. Então vamos no 10,10, hein, Neuza? Atenção. 1. 0. 1. 0. E aí? Não! Israel Espringula, venha você aqui digitar. Que agora eu irei. Vou por aqui? Por favor. Agora eu irei pegar um nome. Pegar um nome. Parou. Aqui, ó. Vera Lúcia. Vera Lúcia da Silva Cardoso. Final do telefone 3774. Vila Piloto. E? Ih, já errou. Aí, ó. 16,90. Já errou. Não é. Começa com 10. Meu diretor, continuamos? Vou digitar. 16,90. 16,90. Põe aí só pra gente tirar as dúvidas, porque a gente sempre fala que é 1, 0. 1, 0. Não é. Eita, Vera Lúcia, ó. Queimou cartucho. Queimou a chance de ganhar. Queimou a chance de ganhar. Mas olha só. Acumulou, então, amanhã, 440 reais pra vocês. Lembrando que já temos dois números. O 1 e o 0. Tá bom? Então, olha. Participe. Continua mandando aqui no nosso WhatsApp, 3509-7500. E também participa lá pelo nosso Facebook. Quem sabe amanhã eu e Israel Espíndola mudamos de ideia e fazemos o sorteio. Com certeza. Amanhã estaremos aqui. Valeu. Quarta-feira. Um grande abraço pra você que nos acompanhou pela reprise. Isso mesmo. Um abraço pra você que acompanhou aqui no Ao Vivo, na reprise, nas nossas redes sociais. Muito obrigada pelo carinho e também pela audiência. Tchau. Beijo. Até amanhã. TvC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Lojas. G. A gigante do seu lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TvC HD. Todimo. A gente nasceu pra construir. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Van Janelo. Aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe. Rua José, Milcar Cungro Bastos, 801. TvC Agora.